galera sem esperar aqui galera olha quem chegou aqui ó e tá parida a barriga dela cadê cadê sua barriga hein brincadeira para soltar um gato no meio do mato né maldade né agora a missão agora trazer ração para ela também olha aí ó morrendo de fome bichinho é minha esposa que mandou né para ela né porque lá em casa tem cinco gatos né se não fosse cinco gatos em casa né eu poderia até levar o filhotinho para lá né e achar uma pessoa assim para doar né mas em casa tá cheio de gato rapaz regato para todo lado e o sonho aqui não tá gostando muito não das ideias aqui olha o sonho aqui ó olha ele aí rascando aí ó não quer nem saber de chegar perto aí galera com minha mãe gosta bastante de gato né eu contei a história para ela aí ela veio aqui né aí agora a xeme já galera gata parida com cinco filhotes aí já colocou um pano para ela né tá ligando uma multa ali né daqui a pouco vou mostrar para vocês ó e tô aqui ó com o amigo saguinho aí ele tá ali ó catando piô e no companheiro ó e então só rascando com a gata né porque gato não se dá com suim né e gato é um dos caçador pior que tem né eles pegam para matar mesmo a vez não quer nem comer mas eles matam né já é o instinto dele mesmo né matar né e esse gato aqui é perto do suim né é um perigo né como tem um sonho doente aí né e ele fica mais fácil quando ele tá meio doente né e não sei não se essa gato aqui não pegou um sonho aí né para matar né comer não né ele pega só para matar mesmo porque geralmente não come né mas gato é um pior predador que tem né e não mata assim ó eles querem comer uma coisa né e é perigoso né agora vamos lá ver seus filhotes agora e da comida para você galera mostrar para vocês aí o tanto de filhotes né que tem aqui ó bora vamos lá ver agora com a mansinha aí ó depois nós vem aqui para dar comida nosso amigo saguinho né vamos lá e não deu nem para filmar aí galera mas a bicha partiu na carreira aí atrás nunca tendo aí é uma bicha caçadora para caçar lá galera me deixou aqui sabe o filho da beleza atrás nunca tendo né e se um suim desse aqui parte no chão aqui galera ela não pega é perigoso demais rapaz rapaz o suim tem que tomar muito cuidado com você viu tá doido minha filha oxi é é perigo demais para o suim mas é animal né galera filhote dela tá por ali ó o salão vai e vamos lá ver eu sou filhote e ela é atrás de mim aqui galera vem aí ó ó ó a partir para frente agora aí é e bora ó ó é e é eu mandei do céu aí ó aí galera olha aí seus filhotes Eu falo assim, galera, mas aqui não morre de fome não, né? Porque esse bicho tem um instinto do filho da beleza. Deu um bota, ele nunca atende ali. Olha aí, ó. Olha o tanto aí, galera, olha aí. Vamos dar como deu pra você agora, olha aí. O cara com a mão só aqui, galera, olha aí. Fazer tudo isso aqui, olha. Filmar, olha aí. Isso é uma atenção bonita, olha aí. Agora, rapaz, é uma maldade, né? Pegar uma gata prenha, né? E jogar no meio do mate, né? Porque ele não é da natureza, né? Ele pode morrer, né? Porque falta de comida, né? Mas o ser humano, rapaz, é complicado demais, né? E agora, né? O que vai ser desse filhote, olha aí? Não coma ainda, né? Tá tudo amamentando ainda, olha. Vou botar mais pra cá pra você comer aí, olha. E... Olha aí, galera, esse filhote aí, olha. Tira o rabo da frente pra mostrar pra galera, olha. Olha aí, ó. Olha. Eita, filha da beleza. Antigamente a gente mostrou, rapaz, é filhote de suíne, né? Hoje a gente tá mostrando filhote de gato, rapaz. É. Olha. Filhote aqui, olha. Eita, meu Deus do céu. Olha. Esse pretão aqui, galera, olha. Que bicho bonito, filha da beleza, olha. Não abriu o olho ainda, olha. Olha. Esse outro, olha. Tudo bonito o filhote dela, olha. Olha. Rascando comigo ainda, filha da beleza, olha. Bufando, olha. Eita, filha da beleza. Fica aí, né? É, é. Olha esse brancão aqui, galera, olha. Carona. Olha aí, a comidinha é suficiente, né? Eu não trago muito, galera, porque pode chover, né? E molhar, né? Perder a ração, né? Olha, eu trago um pouquinho aqui, olha. Aqui ele vai comendo, olha. Olha como tá magro, olha. Dá pra lá, pra mostrar aqui, pra galera. Sua barriga. Quer comer não, velho? Coma aí, olha. Coma com essa refeição aqui. É pra durar aqui um bom tempo, viu? Seu filho não coma ainda. Mas quando começar a comer, tá brabo, né? Tenho que preparação pra vocês, olha. Isso aqui, galera, foi uma da chuva, olha. Já choveu bastante, olha. Parou água aqui em cima aqui, olha. Serve até pra desbeber, olha. Agora saí de vocês aqui. Já mostrei pra galera, né? Agora eu vou lá dar a comida do meu amigo Suin, né? Olha, galera, mostrei o tanque pra vocês aqui, olha. Também, olha. Mas, galera, é assim, futuro, olha. Você pode ver, galera, que a água tá ficando verde já, olha. Vou com o dia de trocar essa água aqui, olha. Então, rapaz, é um negócio que eu nem sei o que eu vou fazer, né? Porque não é meu, né? Se fosse meu aqui, eu ia isolar aqui esse tanque, né? Matar alguma cobertura por cima. E eu não posso fazer isso aqui, galera, porque não é meu, né? Olha o amigo Saguinho aqui, olha. Olha aí, olha. Fico preocupado pra caramba com eles, né? Porque o bichinho já tá pouquinho já aqui, rapaz, olha. E com essa gata aqui, galera, olha. Vai tomar na água aí, galera, olha. É preocupante demais isso aí, fala a verdade. Como eu já falei aí, né? Já tá ficando verde já a água, olha. Mas fazer o quê, né? A gente não pode isolar, como eu falei aí, né? Porque não é meu, né? Se fosse meu, eu isolava, né? E pronto, olha. Olha isso aqui, olha. Tem que cuidar com essa vida de natureza. É complicada, viu? Só dar comidinha pra vocês aqui. E como aí, deixa de briga. Quem gosta aqui pra vocês comerem, olha. Sossegado, olha. Eita, meu Deus do céu. E o pai tá preocupado com vocês, rapaz. É com o gato. Repete o gato, vê, né? Os funinhos de bobeira aí, né? E pode pegar os bichinhos, olha. Não pode brigar, viu? Não diga não. Porque nós somos tudo amigos, né? Tudo conhecido aí, olha. Olha essas brigas todas. Agora, rapaz, agora pensar bem, analisar, né? É muita maldade, né? Como é que a pessoa assolta um animal, né? Um gato, né? No mato, assim, olha. É porque esse aqui, né? É da natureza mesmo, né? Mas o gato não. O gato, a maioria desses gatos aí, né? Só come mesmo porque a gente dá alimento, né? A não ser ele morre de fome, né? Ele pode caçar, né? Alguma coisa, né? Mas comer mesmo, de verdade mesmo, ele não come. Em casa já tem cinco gatos, né? Tem um lagar aqui, não pode ver nada, né? Às vezes quando a gente chega lá com os ratos na boca, né? Mas ele não come, rapaz. Ele faz só matar, né? Ei, ei. A gente se briga, rapaz. Vendo aquele vídeo que eu fiz pra trás, parece que vocês brigam, né? Se estranham, né? Sei por quê, né? Oxi. Que filho da beleza, bem. Olha aí, ó. Ensinei, meu amigo. Né? Porque a união é que faz a força, né? Como é que pode, né? Vocês ficarem brigando assim, ó. Só que eu tô trabalhando aqui pra vocês. Vocês tão com fome virado na beleza hoje, ó. Olha o bichinho ali, arrambou aquele lá, galera, ó. Ficou de trás da árvore ali, ó. Ei, não pode brigar, não. Vai, vai. Que filho da beleza. Tome. Vou dar uma aposição pra você. Tome. Olha que sacana. Oxi. É. Isso. Caroto. Olha pra lavar, velho. Tome não, rapaz. É brincadeira. Eu fui lá pra cima agora. Tome. Pra você também. É. Passar um bem grandão porque é pra você... Olha a cara dele aí, ó. Eita, meu Deus do céu. O prazer, rapaz, é ver o sonho em comer. E a gatinha também. Comer, né? Alimentar, né? Pra dar leite aos seus filhotes, ó. É incrível demais, né? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Com Deus aí, valeu.